Pedro tentava ser um grande executivo, mas sempre tinha uma pedra no seu caminho. Daniela tentava ser fisioterapeuta, mas tinha uma pedra no caminho. João, bem, a pedra estava lá. As pedras do caminho podem dificultar seu sucesso profissional. Venha para a Facimed e supere os desafios. Vestibular Facimed. Provas 28 de junho em Cacoal e de Paraná. Facimed. Quem faz, conquista. Legenda Adriana Zanotto